Boa tarde, meninas! Eu ia falar bom dia. Boa tarde, meninas! Um excelente sábado para todos vocês. Eu acordei um pouquinho mais tarde hoje, deixei para gravar o vídeo agora. Agora é 1h43 da tarde, olha só a hora aqui. 1h43, então eu tive que fazer alguns afazeres na parte da manhã, lavar roupa, fiz minha unha, olha que bacana que ficou. Eu mesma faço, gente. Fiz minha unha, não ficou com bolinhas e estamos aqui para gravar mais um vídeo e mostrar e inspirar com looks maravilhosos. Hoje eu quero trazer, sabe aquela roupa com bom corte, sabe? Aquela roupa que vai deixar o seu corpo bacana, independente de qualquer coisa, a roupa veste bem. Então eu quero trazer looks que vestem você bem, por N razões. E eu vou falando ao longo do vídeo. Mas antes eu quero agradecer os comentários de todos vocês que me mandaram ontem, muito, muito carinhosas mesmo. Um beijo no coração de cada uma de vocês, obrigada mesmo. E os beijos, tem muitos beijos hoje. Para Fanny Medeiros Batista de Goiânia, tá? Beijo Fanny. Vera Lúcia Nocete, beijo Vera. Leila Vilela Matos, beijo Leila. Nadia Fantinha, beijo para você. Clélia Batista Brandão, que me acompanha desde o início, né Clélia. Elza Batista Mourinho, beijão para você. E Flávia Forec, Forec. Beijo também, Flávia. Eu fiquei, Forec ou Foreste? Eu fiquei na dúvida, mas acho que é Forec. Beijão, obrigada pelo carinho. E continuamos aqui firmes e fortes, minhas companheiras queridas. Vamos para o primeiro look. E é com essa saia aqui, olha só que saia linda, gente. Cinza, com uma pala bem larga. Então, roupa que tem essa pala aqui e bolsos, né? Ela tem bastante pano, o que dá aquela disfarçada. Se você tem aí o quadril largo, coxa grossa. Então, saia com bastante volume. É tudo de bom, mas para as mais altinhas, tá bom? Essa modelo é bem alta. Então, fica bem bonito porque, como a pala, ela é grande, né? Ela tem realmente a cintura bem larga. Então, fica legal. E olha que bacana esse laçarote atrás. E outra coisa que eu quero destacar é essa blusa de um ombro só. Bem diferente, bem moderna. Então, a saia, como essa saia veste bem. Você vê que, quando ela anda, dá um movimento bonito no look. E é isso aí, gente. Um corte impecável e roupa com bolso dá aquele charme, né? Todo especial. Vamos para um outro, que agora pode ser usado pelas baixinhas. E é esse vestido transpassado, mas de algodão. E a cor dele tá incrível. Esse azul tá muito bonito. Deixa eu ver aqui. Ele tá um pouco claro aqui a foto. Mas, depois de passar lá na Ursula de Consultoria de Moda, para ver direitinho aqui, essa foto ficou clara. Mas, é um vestido belíssimo. Ele tem uma amarração aqui na lateral. Pode amarrar no meio, pode amarrar na lateral. E é muito bonito. E olha só o detalhe aqui, olha. Dá gola também. Incrível. Fora a manguinha aí, 3 quartos. Comprimento midi. Que é super elegante. Um vestido desse dá para usar com sapato baixo ou com saltinho, tá? Agora, um outro vestido que veste muito bem, deixa o corpo escultural, é esse daqui. Com esse detalhe de babado diferente, que cobre toda a extensão do vestido. E é um vestido para festa, né, gente? Um vestido aí, para eventos sociais. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui ele. Agora, dá para ver melhor. Toda a extensão, ele é midi, né? Combinou com uma sandalinha fina, elegante. E um vestido com uma cor bem discreta, que é esse cinza bem bonito. E um vestido aí maravilhoso. Que tem um detalhe aí diferente por causa desse babado em um dos lados. Somente em um dos lados. Agora, com uma tacada só, três looks e vestidos maravilhosos. O primeiro azul, com manga 3 quarto. Ele tem um leve drapeado aqui, ele é meio drapeado, né? O que é excelente aí para você, minha amiga aí, que está um pouco acima do peso, né? Tem quadril largo, tem coxa grossa, tem barriguinha. Esse modelo aqui, olha, é excelente. Ele vai te vestir bem, ele vai te alongar e ele vai te deixar mais elegante. Então, é um modelinho bem bacana de se ter, de se copiar. Esse do meio é bem versátil, delicado, feminino, né? E a cor dele está super delicada. Que vestido lindo, gente! Um vestido princesa. E esse outro aqui também, bem glamuroso, num pretinho midi. Com esse decote aqui, que deixa o colo à vista, alonga, né? O colo, muito lindo. E combinado aqui com o escarpão preto, ficou nota 10. Estão lá na página, tá, gente? Agora, um look que veste bem pelo conjunto aí da obra, que é essa saia maravilhosa lápis. A saia lápis é tudo de bom, gente. Deixa o corpo bem feito, você bem composta. É excelente para diversas ocasiões. E combinado com uma blusa jeans, olha como dá um ar urbano. Essa é super básica para a gente ter no nosso guarda-roupa. E a saia lápis aqui é a peça que veste bem ao corpo, que te deixa confortável, segura, que você pode estar bem arrumada em diversas ocasiões com uma boa saia lápis. E a cor dessa saia está incrível. Traz alegria ao look, adicionando aí também uma bolsa da mesma cor. Essa cor laranja, coral, alegre de se ver. Muito bonito o look, meninas. E fácil da gente copiar. E o último look, um look trabalho, uma outra peça aqui que eu trago que veste muito bem. São essas camisas e a combinação do preto e branco, não tem erro. É um look incrível e ela quebrou aí com a bolsinha caramelo, podia ser preta, mas olha como o caramelo é um elemento novo, um elemento inusitado no look, que faz toda a diferença e um belo look de trabalho para você resolver alguma coisa na rua, né? Alguma situação que vocês tenham que resolver e precisa estar mais arrumada. Então, tá aí um belo look, fácil da gente se inspirar, fácil da gente copiar. Muitos de nós já temos uma saia dessa dentro do nosso guarda-roupa. Então, vamos lá procurar alguma blusa que dê para usar com ela, que eu tenho certeza que você também já tem. Então, foram seis looks. Eu quero mostrar para as minhas amigas aqui, eu sei que o vídeo é de roupas, mas eu comprei uma sandália tão bonitinha ontem, na sonho dos pés, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu quase não compro calçados, né? Eu compro muita roupa, mas sandálias eu não compro muita não. Porque eu uso, uso, uso até mesmo ficar gasta. E também, né? Elas são... Olha, vamos combinar que sandália está tudo acima de 100 reais, não é verdade? Principalmente essas que têm mais uma vibe de inverno. E eu consegui encontrar essa linda, olha que linda, confortável. Tem esse saltinho bloco, né? Ela é super leve, foi na sonha dos pés. E foi R$79,90, R$80. E ela é de camurça, camurcinha. Muito bonita, adorei essa sandália. E vou, estou arrumadinha porque eu já vou daqui a pouco tirar foto para botar lá no Face e lá no Insta para vocês. Então, eu estou arrumadinha, botei um batom vermelho e botei essa calça que eu achei que ela tem estampa Príncipe de Gales, tem bolsinho. Já, já vou botar foto lá no Face para vocês verem. Essa calça foi R$50. Eu fico tão feliz quando encontro peças com preços acessíveis, porque eu não sou rica, né gente? Mas eu tenho um bom gosto, então a gente vai se virando como pode. Olha, deixo um beijo enorme para vocês. Muito obrigada de novo por todos os comentários. E até amanhã, domingo, se Deus quiser. Beijo, meninos. Ah, dá um like, se inscreve e compartilha esse vídeo para o canal sempre crescer, tá bom? Tchau! Tchau!